Oi, oi, oi! Belezas do blog da Simone! Tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre cabelos, madeixas, vamos cuidar das madeixas, gente? Olha, eu já tinha ouvido falar muito dessa marca, já tive produtos dessa marca, né? E agora eu estou me apaixonando de novo por ela, que é a Kerastase. Eu sei que a Kerastase, principalmente aí no Brasil, não é uma marca que custa pouco, né? Tem produtos da Kerastase que chegam a custar 300 reais e lá fumaça, né? Não é barato, eu sei. Porém, é um verdadeiro tratamento para o cabelo. E às vezes, né, gente, o barato sai caro, né? Vocês compram produtos assim mais acessíveis, mas vocês não conseguem o mesmo resultado e algumas vezes, ao invés de ajudar, ainda danifica mais ainda o cabelo, né? Então, vale a pena aí investir pelo menos no shampoo, que é um pouquinho mais acessível. Aqui na Itália, tudo bem, não é um produto em que você compra como esses que você encontra assim em supermercado, tipo a Elcev, claro que não custa também, pouco não, mas custa bem menos do que aí no Brasil. Vamos falar a verdade, né? O Brasil, ele coloca uma taxa incrível nesses produtos importados. O preço chega a dobrar com essas taxas que são cobradas, então isso encarece demais os produtos, né? E aqui a gente não tem essas taxas tão altas, então não sai tão caro, né? Isso vale pra tudo, pra cabelos, pra esses produtos de cabelo, pra maquiagem, pra eletrodomésticos, tudo custa menos porque não tem essa taxação tão grande, né? Então, eu comprei dois produtos dessa linha nova da Kerastase, que se chama Discipline. É um shampoo e esse daqui é o termoprotetor, que é a base de queratina. Então, ele deixa o cabelo sedoso, super macio, hidratado, acaba com o frizz dos cabelos, né? Melhora muito, muito mesmo e deixa os cabelos muito sedosos. Eu tô usando ultimamente, tô fazendo muita prancha nele, porque, como vocês sabem, eu sou louca pra ter cabelo liso, eu adoro cabelo liso, né? E o meu é assim, ele não é nem liso e nem enrolado, ele é meio ondulado, né? Agora eu não fiz prancha não, tá, gente? Eu só sequei com o secador, porque eu tô dando um tempo agora pra não destruir mais ele. Mas ele queimou muito, principalmente nas pontas. E aí, uma amiga minha, Renata, te devo essa, hein? Ela cortou, né? Porque eu só corto no Brasil com o meu cabeleireiro, o Sérgio. Beijão, Sérginho, se você tá me vendo. Porque ele é super hiper, é? Um super cabeleireiro e ele acerta demais com o meu cabelo. Ele sabe o que eu gosto. Então, ele faz como eu gosto. E aqui na Itália, não, eles cortam demais. Teve uma vez que eu pedi pra fazer um pouco em camadas. Pô, a pessoa destruiu o meu cabelo, começou a fazer a camada desde daqui. E o meu cabelo enrola, sabe? Aí ficou minguado aqui, grande aqui. Nossa, detestei. Aí, assim, eu corto de ano em ano quando eu vou no Brasil. Só que ele tava muito queimado nas pontas, né? Aí a Renata, ela tem esse dom, né? Pra cortar. E ela não é cabeleireira, mas ela... Se acerta sozinha, ela é mesmo que eu corta o cabelo dela. Ela tem uma noção. E aí ela falou, ó, Simone, eu acerto só pra você, né? Aí ela tirou três dedinhos. Eu deixei a foto pra vocês verem no Bom Dia Beleza. Na semana passada, ou nessa semana, no início dessa semana. Olha a diferença que ficou. Vejam essas fotos que vocês vão ver. Uma diferença incrível. Né? Às vezes a pessoa, ah, não. Eu vou tirar três dedos, não vai adiantar nada. Nada adianta assim. E além dele ficar melhor, ele começou a crescer de novo, né? E aí, agora eu tô dando um pouco tempo na chapinha, porque realmente estragou meu cabelo. Agora eu quero recuperar aos pouquinhos. E eu tô usando essa linha. É uma linha maravilhosa, super cheirosa, né? E ela dá brilho. É muito fluido também. Basta um pouquinho que faz muita espuma, né? É... Dura bastante por isso. Porque é o tipo de shampoo que você não precisa encher a mão pra ele fazer espuma. Ele faz bastante espuma. E esse daqui eu uso pra proteger quando eu uso o secador, quando eu uso a chapinha, né? Porque ele é antifreeze. E anti-umidade também, porque aqui na Itália o clima é muito úmido, né? E aí o meu cabelo tende a enrolar e a ficar meio elétrico quando tá muito úmido. Então ele ajuda nisso também. Também é muito cheiroso. E aí eu tô usando esses produtos. Tô gostando muito. E agora eu tô querendo comprar um creme de hidratação. Porque o meu creme de hidratação que eu tenho aqui em casa não é bom. Não gostei. Né? Esses assim mais corriqueiros que você acha em supermercado. Mas é o que eu digo. Às vezes o barato sai caro, né? Então eu quero um agora da Kerastase. E quando eu comprar, eu venho aqui mostrar pra vocês. Tá bom? Esse daqui eu tô usando. Esses dois. E tô gostando muito. Kerastase nem precisa falar, né? Porque é realmente uma das marcas melhores pra cuidar das nossas madeixas. Não é verdade? Então assim, custa um pouquinho sim, mas vale a pena. Tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, dá o like de vocês aí, tá? E se inscrevam lá no canal. Porque assim vocês podem nos acompanhar. E não perdem nenhuma novidade. Ok? Um beijão e fiquem com Deus. Até a próxima.